Aúdio Play Studio Produção de áudio Apresenta Miki Lombardi Desejo proibido Miki Lombardi Desejo proibido Preciso dizer Ainda te amo Nunca te esqueci A distância só me fez Te amar assim O tempo passou Mas não apagou O que a gente viveu Será que você Ainda pensa em mim? Por favor Me diz que sim Diz olhando No meu olhar Que não tem outro em meu lugar Que minha mãe pra sempre Vai me amar Preciso ouvir de você E ainda sou o seu grande amor E que o tempo Não nos separou Eu sei que errei Te magoei Te fiz sofrer Talvez sei que te amasse Tanto assim Mas foi só você Se afastar de mim Pra eu perceber E aprender a dar Valor Um grande amor Eu não vivo Eu não vivo Sem você Desolhando No meu olhar Que não tem outro em meu lugar Que minha mãe pra sempre Vai me amar Preciso ouvir de você E ainda sou o seu grande amor E que o tempo Não nos separou Não vou deixar acontecer Jamais Preciso desse amor Eu vou seguir Como tudo começou Quero entrar na sua vida Na vida Quero só você Eu não desisto Meu amor Uau Fode sejam ouvido Desolhando Desolhando No meu olhar Que não tem outro em meu lugar E minha mãe pra sempre Vai me amar Preciso ouvir de você E ainda sou o seu grande amor E que o tempo Não nos separou Desolhando 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 No meu olhar Que não tem outro em meu lugar E minha mãe pra sempre Vai me amar Preciso ouvir de você E ainda sou o seu grande amor E que o tempo Não nos separou Uau Uau Hoje eu acordei Conversei com a solidão Resolvi E ouvir meu coração E ele me falou E ele me falou Tantas coisas de você Pra eu acreditar no meu querer Toda vez que a chuva Toda vez que a chuva cai Amor 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 Eu nasci pra amar você Eu nasci pra amar você Só pra você Amor 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 Essa noite a lua Veio me dizia Veio me dizer Amor 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 É impossível não lembrar De tudo que eu vivi com você É solidão demais pra mim Viver distante desse amor Eu sei que nunca me amou Nunca sentiu o que eu senti De corpo e alma me entreguei Mas você só zombou de mim Mas você pode se apaixonar Por alguém que nem pensa em te amar Quem sabe assim você possa sentir A falta desse amor Meu coração te chama Preciso sentir você Pois como eu te amo Não é fácil esquecer Sei que nunca me amou Nunca sentiu o que eu senti De corpo e alma me entreguei E você só zombou de mim Mas você pode se apaixonar Por alguém que nem pensa em te amar Quem sabe assim você pode se apaixonar A falta desse amor Meu amor Meu coração te chama Eu preciso sentir você Eu preciso sentir você Eu sou meu amor 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 Nick Lombardi Uau, fomega, seja proibido O tempo passou e eu não esqueci O brilho no olhar ainda existe Uma voz dizendo sim Que ainda te amo Que ainda te quero Em outros braços tento te esquecer Em alguns momentos sinto você Tá difícil suportar A dor da saudade Quero te encontrar Não aceito mais Viver nessa agonia Vou enlouquecer A minha noite, o dia, tudo sem você Não faz sentido, amor Não faz sentido, não aguento mais Viver nessa agonia, nessa solidão Ainda está sentindo o meu coração Não te esqueci, só vou te dizer Te amo Te amo Tá difícil suportar Tá difícil suportar Meu coração, meu coração Não te esqueci, só vou te dizer Te amo Não aceito mais Não aceito mais Viver nessa agonia, vou enlouquecer A minha noite, o dia, tudo sem você A minha noite, o dia, tudo sem você Não faz sentido, amor Não faz sentido, não aguento mais Viver nessa agonia Viver nessa agonia, nessa solidão Ainda está sentindo o meu coração Não te esqueci, só vou te dizer Te amo Te amo É muito fácil pra você dizer Tô fora, vou embora E nem ao menos vi me dar uma explicação Porque Quero ver se cara a cara Você fala agora Que já não me quer do seu lado Que é pra eu te esquecer Mas não é tão simples para mim Você vai ter que escolher Vai embora Vai embora, mas meu coração Eu me leve com você Vai embora, mas meu coração Vai vai, mas meu coração E você vai ter que devolver No meu coração, você vai ter que devolver Vai, mas deixa o meu coração A minha paixão, todo amor que eu te dei Vai, mas deixa o meu coração Essa solidão, leve com você Pra saber o que eu passei Vai, mas deixa o meu coração A minha paixão, todo amor que eu te dei Vai, mas deixa o meu coração Essa solidão, leve com você Você precisa entender Vai saber o que eu passei Com você Tudo sei Quem é? Oi, será que a gente pode começar? Já conversamos tudo que tínhamos pra conversar Já disse tudo que tinha pra lhe dizer Deixa eu falar Agora é minha vez, eu já ouvi demais Você vai me escutar Pelo interfone, agora vai me ouvir dizer O que foi que eu te fiz Pra você agir assim Machucando Machucando Me machucando Vou te contar Das noites mal dormidas que eu sofri Sem ter você Sem te encontrar Telefone desligado Não achei você Vem me contar Por que maltrata demais esse meu coração Só me machucando 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 Presta atenção Cuidado que lá fora o mundo às vezes pode te machucar E o coração Quem não te ama como eu te amei Vai te fazer chorar Vai procurar Meu beijo em outra pessoa Mas sei que não vai me esquecer Te digo que não vale a pena Eu aposto tudo Eu jogo as cartas Eu quero pagar pra ver Vou pagar pra ver Se alguém vai te amar como eu te amei Vou pagar pra ver Se alguém vai te dar o que eu te dei Vou pagar pra ver Você sentir a falta Vou pagar pra ver você me esquecer Vou pagar pra ver Aqui é só sucesso NKL Ninguém vai te Forró Desejo proibido Vai procurar Meu beijo em outra pessoa Mas sei que não vai me esquecer Te digo que não vale a pena Eu aposto tudo Eu aposto tudo Eu jogo as cartas Eu quero pagar pra ver Vou pagar pra ver Se alguém vai te amar como eu te amei Vou pagar pra ver Se alguém vai te dar o que eu te dei Vou pagar pra ver Vou pagar pra ver Você sentir a falta Vou pagar pra ver Vou pagar pra ver você me esquecer Vou pagar pra ver Eu vou pagar pra ver Se alguém vai te amar como eu te amei Vou pagar pra ver Se alguém vai te dar o que eu te dei Vou pagar pra ver Você sentir a falta E... Vou pagar pra ver Vou pagar pra ver você me esquecer Vou pagar pra ver Vou pagar pra ver Vou pagar pra ver Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar Iai, 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 iai Miquelobat Uau Forma do exígio proibido Enfrentei tudo Só pra ver Você feliz Chorei, sofri Me machuquei Mas esse jogo vai virar Você vai ver Quem deve pagar Vai aprender Mas tudo passa Hoje não quero você Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar Iai, 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 iai Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar Iai, 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 iai Enfrentei tudo Só pra ver Você feliz Chorei, sofri, eu me machuquei Mas esse jogo vai virar, você vai ver Quem deve pagar, vai aprender Mas tudo passa, hoje não quero você Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar O celular chamado está desligado ou não pode receber esta ligação no momento Tente novamente mais tarde Amor, por favor, não desliga mais o celular Aonde você se meteu pode me explicar Será que não tinha sinal aonde estava presente A maldita bateria riou novamente Eu tô perdendo a cabeça, minha paz Esse seu papo furado não cola mais Abra os seus olhos que a chapa esquentou pra você Ai amor, dessa vez o que vai me dizer Poxa meu amor Poxa meu amor, tô cansado de pagar pra ver Achei uma boa explicação Pois aqui não tem palhaço Pois aqui não tem palhaço não Eu não como H de ninguém Poxa meu amor, tô cansado de pagar pra ver Achei uma boa explicação Poxa meu amor, tô cansado de pagar pra ver Poxa meu amor, tô cansado de pagar pra ver Poxa meu amor, tô cansado de pagar pra ver Poxa meu amor, tô cansado de pagar por ver Poxa meu amor, tô cansado de pagar pra ver Eu tô perdendo a cabeça, minha paz Esse seu papo furado não cola mais Toma cuidado, mocinha, ou vai me perder E eu tô perdendo a cabeça, a minha paz Esse seu papo furado não gola mais Abra seus olhos que a chapa esquentou pra você Ai, amor, dessa vez o que vai me dizer? Poxa, meu amor, tô cansado de pagar pra ver Achei uma boa explicação, pois aqui não tem palhaço, não Eu não como o H de ninguém, vê se toma juízo, meu bem Ai, amor, dessa vez o que vai me dizer? Poxa, meu amor, tô cansado de pagar pra ver Achei uma boa explicação, pois aqui não tem palhaço, não Eu não como o H de ninguém, vê se toma juízo, meu bem Ai, amor, dessa vez o que vai me dizer? Poxa, meu amor, tô cansado de pagar pra ver Achei uma boa explicação, pois aqui não tem palhaço, não Eu não como o H de ninguém, vê se toma juízo, meu bem Uau, forró desejo proibido Mas tenha certeza dessa vez não vou voltar atrás Que é só você sair por essa porta, eu não te quero mais Não mais Esse teu jogo sujo comigo não cola mais Invento uma briguinha sem motivos com os amigos, sai Não vou ficar em casa quando você sempre sai Uma mulher sozinha e carente por aí É perigoso demais, por isso pense mais Se for bye bye, não quero mais Vai me perder, pense um pouco mais Eu sou capaz de te deixar e te esquecer Agora com você Desejo proibido Vai Mas tenha certeza dessa vez não vou voltar atrás E é só você sair por essa porta, eu não te quero mais Não mais Não mais Esse teu jogo sujo comigo não cola mais Invento uma briguinha sem motivos com os amigos, sai Não vou ficar em casa quando você sempre sai Uma mulher carente e sozinha por aí É perigoso demais Por isso pense mais Se for bye bye, não quero mais Vai me perder, pense um pouco mais Eu sou capaz de te deixar e te esquecer Pense um pouco mais Se for bye bye, não quero mais Vai me perder, pense um pouco mais Eu sou capaz de te deixar e te esquecer Agora é com você Nique Lombardi Uau Por favor, desejo proibido Mais uma noite Não consigo dormir Sem seu amor É tão ruim Guardo na lembrança Momentos de nós dois Quero ter você De novo aqui Preciso ter Um só instante É só eu e você Pra te dizer Sem seu amor Não consigo viver As luzes se apagam Tento te esquecer E a solidão E a solidão E a solidão Me faz sofrer Sinto a sua falta No meu coração Volte logo, amor Vem pra mim Preciso ter Um só instante É só eu e você Pra te dizer Sem seu amor Não consigo viver Preciso ter Um só instante É só eu e você Pra te dizer Sem seu amor Não consigo viver Preciso ter Um só instante Um só instante É só eu e você Pra te dizer Sem seu amor Não consigo viver Preciso ter Um só instante É só eu e você Pra te dizer Sem seu amor Não consigo viver Quanto tempo faz que eu te perdi Eu sei que você Eu sei que você deve estar com outro alguém A barra é pesada sem você Meu coração agora está vazio Sei que está cansada de chorar Esse cara não sabe te amar Esse cara só te faz sofrer Ainda está em tempo de voltar Para imprensa Para imprensidente Me aceitar Porque o cara que te ama Sou eu Entre ele e eu Quem mais Quem mais te deu carinho Quem mais te deu carinho Entre ele e eu Quem mais te deu amor Quero saber Quero saber A cura da paixão Diga se ele foi melhor que eu Quero saber Quero saber Quero saber Quero saber Isso é amor Foi. Foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida O que vou fazer pra você regressar? Te quero de novo de volta pra mim Desculpa o meu jeito criança de ser A indiferença só te fez sofrer E agora quem tá na peleja sou eu Eu faço de tudo pra você me amar Prometo que agora vai ser diferente No meu coração só vai caber você Por muitos outunos vou te dar prazer Porque vou grudar em você para sempre Isso é amor, foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Não sei viver sem teu abraço Isso é amor, foi teu amor na minha vida É amor na minha vida Isso é amor, foi teu amor na minha vida Assim com a solidão em mim Eu já sei te amar é meu castigo Mas só você me faz feliz A nossa cama tá tão fria Minha vida já não tem valor Tragar de volta o meu sorriso E a sua ausência apagou E eu não sei viver sem ter você E eu tenho tanto amor pra te dar Cada minuto agora é muito tempo Sem ter você pra me amar Diz o que fazer pra reconquistar você Vem pra mim, te quero do meu lado Eu sei que só você me faz feliz Não posso mais ficar assim Com a solidão em mim Eu já sei te amar é meu castigo Mas só você me faz feliz Diz o que fazer pra reconquistar você Vem pra mim, te quero do meu lado Eu sei que só você me faz feliz Não posso mais ficar assim Com a solidão em mim Eu já sei te amar é meu castigo Mas só você me faz feliz Diz o que fazer pra reconquistar você Vem pra mim, te quero do meu lado Eu sei que só você me faz feliz Não posso mais ficar assim Com a solidão em mim Eu já sei te amar é meu castigo Mas só você me faz feliz Oh, desejo proibido É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não muda nada Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Fallen 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 Tonight Fallen 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 Ao desencontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Fallen, fallen, ooh, tonight Fallen, fallen, ooh, tonight Fallen, fallen, ooh, tonight Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Fallen, fallen, ooh, tonight Fallen, fallen, ooh, tonight Agora é pra mexer, agora é pra se balançar Desejo proibido, alope o Play Studio, essa onda vai pegar Você tem o brilho no olhar Que me deixa louco Empinotizado sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Você tem o brilho no olhar Que me deixa louca Hipnotizado sem pensar Hipnotizado sem pensar Tô me sentindo boba Você tem o brilho no olhar Que me deixa louco Você tem o brilho no olhar Que me deixa louco Você tem o brilho no olhar Que me deixa louco Você tem o brilho no olhar Que me deixa louco Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Eu quero me dar toda pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel, doce mel Doce mel, doce mel, doce mel Doce mel, doce mel, doce mel, doce mel Eu te amo demais Como rio, o nosso amor se faz Tão febril, doce mel, doce mel, doce mel, doce mel Acredite, você é toda paz Eu te amo demais Acredite, eu te amo demais Acredite, eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Acredite, eu te amo demais Acredite, eu te amo demais Acredite, eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais